A Pérola dá um tapa na balada. Pérola na balada. Fala galera, tamo de volta aqui na Pauleira com muito mais música. Essa é a Pérola FM noventa e oito vírgula nove megahertz. Falando muito mais longe, falando aí para mais de duzentos e sessenta municípios de Berigui e toda a região. É a maior potência universitária do inteiro paulista. E hoje eu tenho o orgulho de convidar aqui nos estúdios da Pérola FM um dos melhores locutores aí da atualidade. Eu estou falando, aliás, vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou falar o bordão logo em seguida, ele entra com tudo. Alô, meu Brasil! Sai do mato, boi vem! Alô galera aí da Pérola FM, todos os ouvintes ligados. Obrigado, Robson Caetano, por abrir esse espaço aí para a galera do rodeio. E eu, Humberto Júnior, fico muito feliz de estar aqui participando e levando um pouco do nosso esporte, do nosso rodeio que percorre aí de norte a sul do nosso país. Com certeza é a festa que mais acontece. Vai desde as pequenas às grandes cidades, vai na fazenda, vai no sítio, enfim. É o rodeio, uma festa que, com certeza, é a festa que é a cara do Brasil. Ô, Humberto Júnior, bacana demais, meu irmão! Primeiramente, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por vir aqui nos prestigiar com essa entrevista maravilhosa. E o programa Pérola na Balada é mais ou menos isso, é cultura. Fala do mundo do rodeio, do mundo de chapéu e bota, né? Ou bota e chapéu, do mundo da música sertaneja universitária. E é um prazer imenso ter você aqui, meu irmão. E conta um pouquinho mais da sua carreira, da sua trajetória pra gente. Ô, Robson Caetano, muito obrigado pelas palavras aí. Fico muito grato, muito feliz por vir de uma pessoa como você. A gente começou aproximadamente uns 10 anos atrás. Eu sempre gostei do meio, prova de laço, enfim. E na ocasião moro em Monte Aprazível, aqui no interior do estado de São Paulo também. E na ocasião eu tava tendo um rodeio amador durante a festa do Piau na cidade. E o locutor que tinha ficado de lá narrar esse rodeio amador não compareceu. E eu tava ali presente, participando, ajudando e vendo. E saiu umas três montarias sem locutor. Eu fui lá no som, falei, ajeita um microfone aí que eu vou tentar narrar essas montarias. E foi a partir daí que criou essa vontade, mas não tinha passado pela cabeça. Aí depois, uns três anos depois, foi onde que eu resolvi mesmo. Peguei firme e graças a Deus hoje a gente trabalha em mais de 40 eventos. Durante uma temporada aí, durante um ano. E graças a Deus temos no nosso currículo aí as mais importantes festas do Brasil. Bacana demais, Humberto Júnior. Pra quem venha a querer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ou até mesmo essa imensa região contratar os seus trabalhos. Qual que é os contatos aí pra galera entrar em contato com você, meu irmão? Obrigado pelo carinho. A galera aí que quiser entrar em contato com o Humberto Júnior. Seguir, curtir a gente. Sempre quando a gente pode, a gente tá postando alguma coisa bem legal dos rodeios. Onde estamos trabalhando. É Humberto Júnior no Instagram, Humberto Júnior no Facebook e na nossa página. Lembrando aí que o meu Humberto é sem H. É Humberto Júnior sertanejo de pobre. Eu costumo brincar. Mas é sem H. Humberto Júnior bater aí, com certeza o nosso nome vai aparecer aí. E curta aí, galera. Vamos bombar essas páginas. Ô Humberto Júnior, muito obrigado aí pela entrevista, viu meu irmão? As portas estão sempre abertas pra você aqui, sempre que precisar do DJ Robson Gaitano, da Pérola FM. Esse é o Pérola na Balada, o melhor da música sertaneja. 24 horas. Humberto Júnior, suas considerações finais e muito obrigado pela entrevista, viu meu irmão? Ô, muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós, a todos os ouvintes. Enfim, em primeiro lugar Deus e o restante a gente com saúde. A gente corre atrás e vai traçando o nosso caminho. E se Deus quiser, estaremos aí próximo de vocês, na região aí da Pérola FM, fazendo grandes rodeios. Um abraço do Humberto Júnior a todos. Que Deus abençoe. É isso aí galera, você ouviu aí a super entrevista com o nosso amigo Humberto Júnior, locutor de rodeio, lá da cidade de Monte Aprazível, que faz rodeios por todo o Brasil. Esse é o Pérola na Balada, o melhor da música sertaneja, universitária. Sai do mato, boi velho, com vocês, Humberto Júnior. Alô, Muritama, boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo aí. Ao lado da cidade da Pichô, da Grifos Vaqueiros, a Railukes, da Grifos Vaqueiros, que viaja por todo o Brasil. Estamos chegando mais uma vez. E nessa terra sagrada, o berço do rodeio na região nossa. É Muritama 2016. Muito obrigado a todos os membros da Associação Cultural Joaquim da Mata, ao nosso grande presidente Bicudinho. A partir de agora vamos chegando pra gente continuar. Continuar.